E aí rapaziada, começar o vídeo aqui com a Cacauzinha dando aquele salve pra vocês e hoje eu tenho a Twister de um inscrito aqui do canal pra lavar a moto do Natan agradecer ele aí pela confiança, ele tava pesquisando um vídeo sobre desengraxante pra poder limpar a corrente dele e achou os vídeos aqui do canal, demorou sempre uma satisfação aí poder atender a rapaziada que é inscrito aqui do canal e bora deixar a Twister dele zera rapaziada, a Twister tá com 9000km, ele nunca aplicou cera, nunca aplicou nada nunca aplicou verniz no motor, nenhum tipo de proteção na moto ela já tá com bastante contaminação ferrosa, já tá bem cinza o disco a roda já tá com algumas graxas, então a gente vai fazer uma lavagem ouro aqui questão de sujeira do motor não tá muito pesado, né? vamos fazer uma limpeza aqui no motor, revitalizar o escapamento e vou mostrar todos os detalhes aí pra vocês mas demorou, tá aí, Twister do inscrito aqui do canal mas é isso aí rapaziada bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e pra você começando mais um conteúdo aqui na FAB Estética de Motos o canal pra você que é apaixonado por motos o canal pra você que é apaixonado por estética automotiva rapaziada, o motor da moto tá fervendo eu tô precisando já pegar um descontaminante ferroso que o meu acabou já até tava esperando o Natan deixar a moto aqui comigo pra mim poder ir ali na WCF pegar o descontaminante, fechou? vou lá na loja, vou pegar o descontaminante, vou ver se eu mostro um pouquinho pra vocês aqui também mas é isso, tem que deixar esse motor esfriar esse motor tá fervendo por mais que ele não esteja muito sujo tem que dar um tempinho pra ele vou fazer toda a limpeza do kit relação pro Natan vou aplicar proteção na roda, na pintura revitalizar o escapamento a Twister vai sair daqui do jeito que ela merece sair com todas as proteções dela, demorou? serviço ouro aqui nela que ela merece é isso aí vou lá na loja pegar um descontaminante e eu já mostro pra vocês rapaziada, eu já tô de volta aqui na garagem e eu peguei um Eezer, demorou? peguei um Eezerzinho acabei não filmando nada lá na loja pra vocês mas tá aqui descontaminante ferroso que eu vou usar nela demorou? peguei também um aplicadorzinho de microfibra da Detailer que eu estava precisando é isso rapaziada, ó Vitória Tintas são daqui de São José do Rio Preto ali na Coutinho Cavalcante e eles entregam pra todo o Brasil você pode pedir os produtos com o cupom de desconto FAB5 e você vai tá ajudando ao canal, beleza? sempre eles fortalecem o canal com produtos novos pra gente testar então é isso aí, bora pra cima twister, já esfriou um pouquinho o motor já tá bem melhor agora vou fazer uma boa pré-lavagem nela já vou colocar ela no cavalete aqui pra aplicar o descontaminante ferroso e eu já venho mostrando mais detalhes pra vocês de desengraxante, pessoal eu tô com o Master Full aqui, tá? tem um pouquinho de Master Full já diluído aqui no borrifador vou usar o Master Full pra desengraxar a roda dela é isso aí, bora desengraxante da Toys for Boys tá aqui no jeito vou aplicar ele produto totalmente seguro, tá, rapaziada? gostei bastante dele muito bom o poder desengraxante você pode aplicar no plástico pode aplicar na roda se quiser até aplicar na pintura também tem erro não produto realmente totalmente seguro, tá? aplicar ele aqui ó, a placa como é que tá com bastante graxa é isso aí deixar agindo, rapaziada vou deixar agindo até esse lado tá com graxa, ó como é que já veio escorrendo vou deixar agindo e vou fazer uma pré-lavagem vou também aplicar na roda desse lado primeiro pra depois aplicar o descontaminante roda da frente, ó não tem graxa não tem necessidade de eu vir com o desengraxante é isso tá aplicado aqui na roda de trás vou deixar um pouquinho aqui porque se eu quiser detalhar depois ainda tem como vou fazer a pré-lavagem dela aqui vou ver se eu coloco um pouquinho de é... moto V vou fazer a pré-lavagem com a moto V mesmo bater na moto inteira agora e deixar o caldão escorrer 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vocês vão acompanhar a cor que sai água. E vocês vão acompanhar a cor que sai água. Agora a moto terminou de esfriar por completa. Para eu poder detalhar esse motor dela agora. E eu já vou mostrar detalhes da roda e da corrente para vocês. Que foi aonde eu já tinha detalhado. Olha isso aqui. Que lindo que ficou esse vermelhão de novo. Zero, 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 zero. Um pontinho de graxa ficou aqui só. Só um pontinho de graxa aqui. Um pontinhozinho de graxa ficou. Placa toda limpa. Vou fazer agora toda a esfregação da parte plástica da moto. Toda a parte de pintura dela também vou fazer. E principalmente o motor. E a alça. Vou fazer uma limpeza aqui na alça. Que está incomodando o Natan. Esse tipo de material a gente sabe que ele mancha muito fácil. Às vezes já até vem manchado. Igual ele falou. Mano, a alça já veio escura. Já veio estranha. Então eu vou fazer essa limpeza para ele. Vou terminar de detalhar todo o motor. Agora o motor está friozinho. Para poder aplicar o produto e limpar ele aqui. Revitalizar esse escapamento depois. Detalhar a roda da frente. Aplicar um selante nesse pneu. E vocês vão acompanhando aí. As transformações aqui no Twistão. Tempinho. Do nada deu uma fechada. Estava mó solzão aqui. Do nada o tempinho deu uma fechada. Bora para cima aqui da branquela. Moto finalizada e a chuva veio. Nuvem zona bem em cima eu acho. Olha o tempo que fechou. Secar ela aqui. Secar ela aqui. Finalizei toda a parte de lavagem da moto. Só faltou limpar lá debaixo do banco. Mas isso aqui é o de menos. É lavagem a seco né. Então depois eu faço. Só faltou isso mesmo. Faltou eu limpar o banco aqui dentro. E a chuva caiu. Agora tem que esperar. Passou a chuvinha né. Passou assim. Passou aqui pelo menos né. Acho que não chove mais não. E a Twister está aqui rapaziada. Vou fazer agora a parte de baixo aqui do banco dela. Olha como já está com bastante terra. Já fiz a revitalização do escape. Olha como é que o escape ficou zerinho de novo. Todo pretinho. Demorou? Vou fazer a lavagem a seco aqui. Já estou com o paninho no jeito para fazer a secagem. Demorou? O bom do produto é seco que a gente não precisa enxaguar né. É um produto totalmente seguro para a gente trabalhar. Tá aí rapaziada ó. Limpeza finalizada. Feito todo o detalhamento. Detalhes aí para vocês. Demorou? Vou aplicar agora a proteção da pintura. Proteção da roda. Já apliquei o vernizão no motor. Depois eu vou aplicar a proteção nos plásticos. Por último. Beleza? Mas agora sim toda a parte de limpeza da moto foi finalizada. Olha aí. É rapaziada. Não teve jeito hein. Choveu mais. E choveu forte. A blusinha está ali na tenda. Olha o tanto de água que tem aqui. Coloquei até um pano. Porque chuva estava vindo de frente. E a Twister está aqui dentro rapaziada. Olha a Twister. Zero no brilho. Que coisa linda. Revitalização de escape rapaziada. Vou mostrar detalhes dela aqui para vocês. Estava com um raladão amarelo aqui. Que estava incomodando a Natan. Deu para remover. Beleza? Olha aí a curva dela também. Toda revitalizada. Da outra cara para a moto. A curva preta. Essa misturinha aqui. Tem vídeo. Se vocês quiserem aprender a fazer essa mistura. Só se eu pesquisar no canal. Você vai encontrar o vídeo. Demorou? Apliquei o sininho hoje rapaziada. Nas rodas. E na pintura dela. Proteção com o Sinergy. Beleza? Está aqui. Até 12 meses de proteção. Claro que a pintura não estava muito contaminada. Não descontaminei. Beleza? Então talvez não dure os 12 meses. Dure um pouquinho menos. Mas a gente já sabe que tem uma proteção de qualidade. Olha a coroa dela. Todas elas. Vocês lembram como estava cheio de graxa, né? Olha como ficou limpinho. Toda a caixa de roda revitalizada. A beta. A placa. A placa também toda removida. A graxa. E a coroa. Será que ficou zero? Será que ficou zero, meus amigos? Tem que ficar, né? Tem que ficar. O motorizão todo protegido também. Removido. Todo encardido. Que já estava aqui dentro. Aplicado proteção no motor também. E é isso. O twistão ficou no brilho novamente. Vamos ver se eu consigo finalizar o vídeo com o Nathan, né? Levando ela. Vamos ter uma reação dele para vocês. Vamos ver se dá certo fazer a gravação. Se não, desde já, muito obrigado pela sua companhia. Se você quer aprender um pouco mais sobre lavagem técnica de moto, só tem um e-book disponível. Está no e-book. Tem muita dica dos produtos necessários. Você vai aprender a utilizar esses produtos. Os utensílios e as técnicas para você aplicar na sua moto. Ou para você começar no home e aplicar nas motos do seu cliente, beleza? Tem disponível na Hotmart. O link está na descrição. Ou com descontinho lá comigo. No Instagram. Só você falar que você quer garantir o e-book lá. Eu te envio as informações completas, beleza? Rapaziada, estamos juntos. Obrigado pela sua companhia. O twistão está finalizada. Vamos ver se depois eu consigo mostrar o Nathan. E do ela aqui. Estamos juntos.